A gente precisa fazer uma garrafa dele. Então vamos lá. Vai ser o seguinte, vamos começar com essa hora que faz esse negócio aqui, ok? O Matheus. Vai ser o Matheus e o Matheus vai achar o secretário, ok? Vai achar o secretário. Vamos lá, vamos passar o tempo que você vai. Ixi, e... Eu sou boa. Eu sou boa. O outro braço aqui agora. Atenção, passando pra cima. Abaixa mais um pouquinho. Ixi, me, sou. Boa. Vamos fazer palmas. Vai desceu, vai desceu, vai desceu. Vamos lá. Chega mais um pouquinho. Ixi, me, sou. Boa. Vai desceu, pode desceu. Matheus. Vai desceu. Vamos ali, mas então você tá fazendo três, você tá verrando toda hora. Tá bom? Vai lá. Boa, não é? Boa, não é? Boa, não é fechou o olho. Boa, não é fechou o olho. Vamos lá. Vai preparar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A obra já tá feita e tudo o que Deus quiser. Então vamos lá. Seja o que Deus quiser. Preparou? E... E... São! Estar no testempo O final E... É rooms em casa e tudo o que faça no patrocinco people. O primeiro final C Calma ele Se anda aqui A outraелю Obrigado.